MÚSICA MÚSICA Você é participou da ação também? Você pode dar um testemunho? Eu estava no debate Foi agregueiro? Hematoma? Eu só vejo o vídeo que estou emocionado e estou vendo a hora que cair E o seu vídeo está ficando na hora que não é legal Imagina que o senhor espancou, sentou em cima da cabeça Estou vendo o vídeo e vai ver, sentiu em cima da cabeça dele É mobilização, tranquilo, estou usando a porta necessária Sacou de revólver, alguma coisa? Não, não estou sacando revólver, é não estava arrumado São os profissionais Mas o que foi que motivou A essa conclusão? O que motivou, ele chamou Os meus colegas do trabalho de preto passado Dizendo que a morte dele Seria ter aprendido um dia antes Que não ia ser aprendido, todo mundo falando alto Um agente desenvolvendo o seu serviço Que é o seu trabalho ser desacatado E ainda mais É, me juro É, tem um nome Fala É, o negócio que ele chama aí O que é 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 racismo É, ele se armou Aí eu ouvi falar assim Ele bateu na minha cara Aí o colega deu a reprisão a ele Aí ele reviu, revistiu Então veio a um vídeo lá Não era quem caiu né E aí quer dizer que vocês estavam passando era? Vocês estavam passando Não, não era passando Estava só com os seus homens Aí na hora que ele Não, não era Vocês multaram a morte Ele estava laudando A gente referia ao colega Eu estou com ele pela manhã O que é o serviço com um colega? O de Nunes É Ele trabalha de manhã com a gente Na tarde ele estava tendo serviço com um colega E na tarde ele estava tendo serviço com um colega Aí quando é hoje Agora o fato não foi comigo O fato foi com um outro colega Eu fiz Aí eu nem coloquei no ar É Eu nem coloquei no ar hoje E hoje E hoje foi realmente com ele O cara que cometeu com ele só faz Aí ele não... Seguentou, chegou e foi contendo Não, não Ele não ia nem Ele não ia nem Ele foi lá Eu fui orientar Rapaz, ele está cometendo um crime agora aí rapaz Ele está cometendo um crime aí Pode ser preso Aí ele disse Foi só você que vai me prender É assim mesmo Aí foi que bateu aqui no meu rosto Tomou aqui de esticulando Aí começou em você Foi, topou no meu rosto Aí eu disse Aí eu cheguei e falei assim Aí ele não falou, você está preso E ele? Aí ele disse Então você vai me prender? Não vou Aí começou a resistir Intentou segurar o braço dele Bater no chute Dando chute Ele pegava drogado Aparentemente sim E até o dia da segunda Ele vai para a parede de trovar Foram mais de feijão para segurar esse cara Eu apanhei na vida Nunca apanhei na vida Nunca apanhei na vida Como apanhei hoje Era soca, era chuteu caindo Ele tendo que segurar o braço de salgemais Isso na rua? Isso na rua? Dentro do restaurante Dentro do restaurante Que tomam apetite Essa imagem aí Dessa Deus Quem estiver filmado vai nos ajudar Entendeu? Nossa versão Armado Armado Ele? Não Na hora que derrubou uma mesa Tem uma fata no chão A gente ficava na terra dele Não era dele nada Não era do restaurante Até aí a gente não fizemos justiça Não fizemos justiça Nesse caso não fizemos justiça de nada E a gente pensa que ele está se defendendo O que ele está negando, lógico Ele está se defendendo Então o portugão ele começou a falar né Aquelas atuações da CNP Exato Ele alegando que tinha sido a prendida da motilha ontem Não foi pela gente Que deu tática E dizendo que a gente não ia mais A prender a motilha Entendeu? Foi isso Chamando o colega Ele foi o safado Aí seu colega Nunes Foi lá E o que você faz? Não, o que ele foi foi eu A gente foi o rapaz Acabando cometer um crime Eu estou orientando ele Certo Aí ele foi o que ele falou Aí você deu voz de prisão? Não, o que ele deu com o Nunes Deu de prisão a ele Depois que ele deu um tapo no rosto Falando assim Ele ficou batendo no rosto Aí eu peguei Então é que você estava Não esquece de ficar cada vez Mas Bora lá Vamos ver aqui Entendeu? 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 Eu vou resumir essa história Entendeu? E Nós estávamos fiscalizando Lá pra cima da Valadão O rapaz O outro do normal O outro do normal O rapaz Que não Nenhuma das motos dele Estava sendo notificada Nem nada Só que ele Alegou que a moto dele Tinha sido notificada No dia anterior E começou a agredir Entendeu? Palavras de baixo de calão Com ofensas Certo? Chamando de negro safado Que ia me pegar Que ia prender mais a moto dele Entendeu? E quando o nosso colega Fui falar com ele Deu um tapa na cara do nosso colega Certo? Quando a gente pegou Falou com ele O meu colega falou Que ele estava cometendo um crime De racismo Ele deu um tapa na cara do nosso colega Entendeu? A gente foi lá Para nos acompanhar Para a delegacia Para resolver esse problema Ele começou a ser agressivo Entendeu? Foi isso E agora com relação a Ao comportamento dele Você acha que ele estava drogado? Você acha que ele estava drogado? Eu não posso dizer Que ele estava drogado Eu não sei Ele estava muito agressivo A gente foi mobilizado Da melhor forma possível Para tentar Tanto nos resguardar Quanto nos resguardar Entendeu ele Da melhor forma possível E a faca? Faca? Que caiu? Caiu faca Caiu um monte de nossos objetos A faca É dele? É dele a faca? Pode ter sido da mesa lá do restaurante Eu não sei A faca É dele a faca E com relação ao episódio de ontem Ao que? O episódio de ontem O episódio de ontem O episódio de ontem Nosso colega Mais uma vez Foi agredido Entendeu? Uma pessoa que já Fomos lá pedir para nos acompanhar A delegacia Normalmente Ele foi agredido Resistiu E Nós pedimos abocadamente Temos a opção A delegacia Ele resistiu E teve o que fazer Entendeu? Voz de prisão De novo Os colegas lá Estou Imobilizando também E resistiu E foi Foi Levado a delegacia O que que vocês pedem A população? A população O que que vocês pedem A população? Para que não haja Uma situação como essa? Entender que nós somos Entendeu? Agência Da autoridade de trânsito Entendeu? Merecemos respeito Certo? Merecemos respeito E Para a gente ter respeito A todo cidadão Só queremos Entendeu? O bem O bem Da sociedade Entendeu? Prezar pela Livre fluidez Que é um estresse Engarrafamento Isso Aquilo outro aí No trânsito A gente tenta só Tentar dar fluidez Ao trânsito E se ninguém for notificado Aí não vai adiantar nada Entendeu? Ninguém for notificado Ninguém quer ser fiscalizado Aí fica difícil, né? O questionamento De vocês andarem armados Como é que você responde a sociedade? Sobre o quê? Andar armado Eu vou ter que adiantar agora No caso E esperamos Que nunca Nós precisamos fazer isso Ser usada É uma fonte de proteger A vocês mesmos E a sociedade? Com certeza absoluta Usamos Outros tipos de Entendeu? Armas Não letais Para nos proteger Entendeu? Como Despeitimenta Choque E tal Que é para tentar Afastar Nosso Os agressores Entendeu? Para que não Podemos entrar em dia de fato Com as pessoas É É isso aí Perfeito Obrigado, boa sorte Bem Diz Com as pessoas Tchau Com as pessoas